Artistas da cena nacional e até internacional movimentam o fim de semana rio pretense. E você não vai perder nada se ficar ligado nas dicas do Guia do Finde, que está começando. A dança é o destaque da cultura nesta sexta-feira. A companhia sul-coreana Mother Table apresenta o espetáculo Daknes Pumba. E é de graça. A música predomina nos bares da cidade. E um dos destaques é a banda rio pretense Dual Music, que se apresenta neste sábado no Butreco Botequim. Hoje mais um dia, mais uma vez, mais uma dose, alguém sabe três. O teatro do SESI recebe uma figura importante da MPB na atualidade. O cantor, compositor e produtor musical Wilson Simoninha. O show será na noite deste sábado e a entrada é gratuita. Se a sua praia é a música eletrônica, você não pode perder a performance do projeto crossover. O violista Amon Lima e o DJ Júlio Torres se apresentam neste sábado na boate Mansão JK. Uma das divas do pop eletrônico aterrissa em Rio Preto neste sábado. Eu estou falando de Vanessa, que apresenta os principais sucessos da sua fase internacional na boate gay Mixed Club. E esse foi mais um Guia do Finde. Confira a edição impressa desta sexta-feira do Diário da Região e confira todas as atrações do fim de semana. E acesse o nosso portal www.diariodaregião.com.br Até a próxima sexta! E aí